Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, olha só quem apareceu no escritório do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, o irmão de Abram e Traube, Arthur e Traube, ele que é da comissão especial contra o terrorismo, Abram e Traube, foi ex-ministro da educação e muito querido dos brasileiros. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário no canal. E dia 22 de outubro, não perca a entrevista do príncipe Luiz Felipe à Web Rádio Brasil Imperial, com comando de Rogério Mendes e César Jaques. Você pode acompanhar a entrevista ao vivo às 21 horas, no site da Web Rádio Brasil Imperial, no YouTube e no Facebook da Rádio.